Quais são os interesses aí em jogo, especialmente do Ocidente? Bom, na verdade, eu acho que é interessante a gente perceber a situação e nesse sentido a pergunta que você fez logo no começo, a respeito de quais as consequências que isso traz. As consequências do meu ponto de vista, do desrespeito da integridade territorial de um país, elas são consequências que é difícil de você determinar uma relação de causalidade, causa e efeito, elas são imprevisíveis. Mas algo que tem se percebido na relação da Rússia com os russos que habitam territórios que não pertencem à Federação Russa atualmente é de que muitos russos que se sentem historicamente renegados ou cidadãos de segunda classe nesses territórios começaram a se organizar em movimentos para pedir anexação a Moscou. Isso tem acontecido e preocupado muito o Ocidente na região da Transinistria, que é uma região da Moldávia, e a Moldávia é um país que tem 80% da população de romenos, os outros 20% são de eslavos russos ou ucranianos que vivem numa das margens do rio de Nester e eles declararam a sua independência logo depois do fim da União Soviética, quando a Moldávia ficou independente, com medo de que a Moldávia fosse anexada pela Romênia. E havia todo um movimento nesse sentido de que a Moldávia fosse anexada pela Romênia e eles declararam a independência para serem reconhecidos como um país independente. Até hoje eles não foram reconhecidos internacionalmente. A maioria da população lá é a população de russos e os russos tinham um interesse específico lá porque tem uma base militar russa, que é a base militar que protege o território da Rússia, no tempo da União Soviética, protegia a base mais avançada que eles tinham no leste da Europa. Então, a situação que está surgindo hoje nessa região, que é uma região separatista já, que há mais de 20 anos se declara independente, de fato, mas não é de direito, é uma situação desses grupos fazerem um referendo para atrair a atenção da Rússia e serem anexados. A OTAN está muito preocupada com isso e dificilmente os russos poderiam dizer, não, vocês que são russos na Moldávia, na Transgenécia, nós não vamos atender, nós vamos atender só os russos da Ucrânia. Então, esse é um dos problemas e uma das implicações que existem quando você pensa em desrespeitar a integridade territorial. Você nunca sabe de onde as demandas podem surgir. Até porque essa foi a principal justificativa do Putin, né? Em defesa das minorias russas que vivem no exterior. Isso é um ponto que é colocado num documento chamado Concepção de Política Externa da Federação Russa. E o primeiro ponto, até, um dos primeiros pontos que traz esse documento, fala da recolocação da Rússia no sistema internacional enquanto grande potência e ali, então, é elencado diversos caminhos, né? E diversos tópicos que fazem, que importam, então, para a política externa da Rússia. E essa questão da defesa das minorias russas no exterior, ela é uma questão que ela é recorrente. Ela vem no documento de 2000, que é quando o Putin assume o governo, ela é recolocada, eles retomam em 2008 com o documento refeito pelo Medvedev e agora, em 2013, então, ela continua ali. No sentido de que nós, governo da Rússia, agiremos em defesa às nossas minorias que moram no exterior. E no exterior agora, principalmente nessas vezes repúblicas soviéticas. Então, podem surgir novos movimentos? Eu acredito que sim, porque a desculpa, no caso, o argumento utilizado também para a questão ali na Geórgia, em 2008, foi em defesa das minorias. Claro que a gente sabe que existem questões estratégicas muito mais profundas nesse sentido e que embalam a questão da Crimeia também, principalmente para o Mar Negro e, no caso da Geórgia, ali, pegar também a região do Mar Cáspio, ser uma região estrategicamente vital para a Rússia. Em primeiro lugar, por dar acesso aos mares de águas quentes, então, por toda aquela passagem de estreitos, de mares, e daí, desembocar a Rússia na região da Síria. E daí, aqui, a gente pode ter um outro debate também o porquê a Síria importa tanto para a Rússia e o Irã também, exatamente. Então, essa região da Crimeia e do Cáucaso ali, da Geórgia, e a gente não pode esquecer que por ali passam uma rede de infraestrutura logística de hidrocarbonetos muito grande. Então, por ali, além de passar diversos oleodutos e gasodutos que abastecem de produção russa a Europa, a gente tem também toda uma rede de iniciativa europeia que busca burlar, digamos assim, essa dependência em relação à Rússia. E hoje, claro, a gente entra aqui na questão, tu perguntaste, né, o porquê o Ocidente se preocupa tanto, ok, temos essa questão de anexação territorial que acaba violando direitos internacionais. Mas também pelos combustíveis sócios. Mas também a gente tem uma questão econômica, cooperativa, entre as partes, que é muito forte e que é vital para ambos, tanto para a Rússia quanto para a União Europeia. A gente vai para um rápido intervalo do programa Mobiliza e, em seguida, segue a discussão por que a Crimeia se transformou hoje no foco da tensão na Ucrânia. Nós já voltamos. E nós voltamos com o Mobiliza de hoje que discute a crise da Ucrânia e a anexação da Crimeia à Rússia. Para discutir o assunto, nós contamos aqui no estúdio com o professor Fabiano Mionikzuk, que é professor de Relações Internacionais da Uniriter, também a Tereza Marques, que é professora de Ciência Política da PUC, e a Larla Iciane Piccoli, que é professora de Relações Internacionais da Faculdade América Latina em Caxias do Sul. A gente falava aqui no bloco anterior sobre os interesses do Ocidente nessa crise na Ucrânia e na anexação da Crimeia. Falamos aqui de que a Rússia fornece enfim, gás para a Europa, tem altos investimentos na Inglaterra, também nos Estados Unidos. Vocês acham, pela experiência de vocês na área, até, tu, professora, que moraste na Rússia, as sanções dos Estados Unidos e da Europa foram consideradas até agora brandas, na opinião de vocês, ou já era para imaginar que quando eles viessem, viriam com tudo? São bastante brandas, não é? Na verdade... Existe uma dependência mútua ali, o que acaba complicando a aplicação das sanções efetivamente. O Putin, ele fez uma brincadeira, inclusive entrevistado pela televisão estatal russa a respeito do que ele achava das sanções, ele falou, olha, eu acho que eu não vou poder botar o meu dinheiro nos Estados Unidos. Isso mostra bem o tom das sanções pelo seguinte, pelo que já foi falado aqui. A Europa depende da Rússia em termos de fornecimento de energia. A Europa está se recuperando agora de uma crise internacional bastante importante, e se os russos, eles diminuírem o fornecimento de energia para os europeus, essa recessão vai se prolongar por bastante tempo. Então, não há consenso na Europa sobre sanções à Rússia. Qual foi a saída estratégica dos Estados Unidos e dos europeus? Vamos fazer uma sanção econômica voltada especificamente para os assessores e para as pessoas em torno do Putin e vamos fazer uma sanção também para o banco onde eles botam o dinheiro deles. E assim nós vamos conseguir, de certo modo, mostrar para a opinião pública mundial e principalmente para a Ucrânia que eles estão fazendo algo e vamos falar que caso os russos avancem, porque o discurso agora todo é de tentar evitar que a Rússia avance sobre outros territórios na Ucrânia, que há uma probabilidade bastante alta de que isso aconteça. Caso os russos avancem, nós iremos fazer sanções mais abrangentes para afetar todos os setores da economia da Rússia. Mas mesmo assim eles não estão fazendo sanções, por exemplo, como as sanções impostas ao Iraque depois da Primeira Guerra no Golfo, que foram sanções que causaram muita incomodação para o Saddam Hussein e que causaram muito sofrimento para a população iraquiana. Eles não estão querendo ir por esse caminho. Nesse sentido, a Ucrânia, ela pode ser considerada como um hub entre a União Europeia e a Rússia. Por quê? A infraestrutura de oleodutos e gasodutos que passam pela Ucrânia, por exemplo, o oleoduto Druzba, ele fornece cerca de 80% do petróleo consumido pela União Europeia passa por ali. Se a gente analisar outras questões, por exemplo, pontualmente a Alemanha, que se questiona, né, por que a Alemanha está agindo... Ok, Angela Merkel está com um discurso bastante contundente, mas efetivamente as sanções aplicadas não são tão fortes, digamos assim. Podem vir sanções mais fortes? Aí é que está a questão que daí faz o link com o que o professor Fabiano colocou. A Alemanha hoje, cerca de 30% do gás consumido pela Alemanha, ele sai da Rússia por um gasoduto chamado Nord Stream, que liga a Rússia à Alemanha diretamente via Mar Báltico. Então, claro, e alguns projetos, por exemplo, que a União Europeia tinha para fornecimento de energia que fugiriam do território, fugiriam das amarras russas, como, por exemplo, o Nabuco, né, que é um gasoduto que ele vem, então, ali da região da Ásia Central e abasteceria a Europa, o projeto acabou ficando um pouco deslocado muito pela crise de 2008, então foi deixado de lado. O BTC, que é um outro oleoduto que fornece energia para a Europa, que é um projeto ocidental, digamos assim, ele está em funcionamento, mas a crise toda esta também acabou dando muita força para a Rússia levar adiante alguns projetos como o South Stream, que é um oleoduto que ele cruza o Mar Negro e ele vai desembocar diretamente na Europa do Leste para fornecer energia para essas regiões. Então, é bastante complicado a aplicação de sanções entre as partes, porque ambas, existe uma necessidade mútua ali, elas precisam uma da outra ali. Isso aqui eu acho que é grande diferença desse conflito para os conflitos anteriores que resultaram em sanções, como a gente estava discutindo, que o Putin, ele está com muitos trunfos na mão. Então, ele tem a questão do fornecimento de energia para a Europa, também tem a questão que neste ano os Estados Unidos, ele estava com interesse em retirar 38 mil soldados do Afeganistão e parte dessa retirada passaria pelo território russo. Exatamente. Que é uma... Saindo desse... Se ele entra em conflito com a Rússia, ele não pode mais usar essa rota e tem que passar pelo território dos talibãs, que é um território perigoso. Então, o Putin está com... É uma situação muito... Digamos assim, é um momento muito bom para o Putin para ele ter agido dessa maneira, porque a gente está em um momento de crise na Europa ainda, uma crise que está diminuindo, mas ainda é real. Ele tem essa questão da pressão interna que os Estados Unidos sofre dentro do país para retirar suas tropas da região. Então, é um quadro que coloca muitos trunfos na mão dele. Sem falar do poderio militar que ele tem. Eu fiquei impressionada, além de uma matéria, de que nos últimos 10 anos a Rússia foi um dos países que mais investiu em armas nucleares. e só nos últimos 3 anos aumentou em 44% a compra. Quer dizer, até que ponto esse poderio também ameaça outros continentes, outras grandes potências? Eu costumo brincar que o grande aliado do Putin para que a Rússia se reguesse foi o George W. Bush, o presidente republicano antes do Obama. Por quê? Ele invadiu o Afeganistão, invadiu o Iraque, fez com que os preços de petróleo parassem no mundo. Essa é a primeira fonte de receita da Rússia é a venda de petróleo. E depois, o que ele fez foi que ele anunciou a retirada do Anti-Balistic Missile Treaty, o Tratado de Misses Antibalísticos, que gerou uma corrida armamentista no mundo que nos anos 2000, no começo de 2000 a 2010, você tem um aumento médio de 10% em gastos com armamentos no mundo. E essa é a segunda fonte de receita da Rússia. Então, assim, dos anos 2000 foram anos que a Rússia teve um crescimento médio de 8% ao ano graças à colaboração não pretendida do presidente Bush filho, o Bush pai, aquele da Primeira Guerra do Golfo. Em relação à importância da Rússia e da interdependência econômica da Rússia com a Europa, é muito curioso notar que a imprensa ocidental tem falado que a Rússia sairia perdendo muito e essa é a política do governo anti-americano de mostrar que as sanções serão efetivas que a Rússia perderia, tendo em vista que a Rússia exporta 15% dos seus produtos para a Europa e a Europa só importa 1% da Rússia. Perdão, a Europa só exporta 1% para a Rússia. A grande questão é que desses 15%, 90% são energia. E aí você tem dados como aqueles 30% da energia da Alemanha depende da Rússia, 80% da energia da Ucrânia depende da Rússia, 80% da Áustria depende da Rússia e você tem países que não podem tomar uma medida sem esperar que uma retaliação russa vá causar transtornos econômicos. Agora, com grandes gigantes brigando neste momento, há ainda espaço para diálogo nessa situação ou a possibilidade de uma guerra estar cada vez mais próxima? Eu, em se tratando dessas questões militares e aqui, antes de responder a tua pergunta, eu acho que vale a ressalva que na década de 90, quando então do colapso da União Soviética, no que a Rússia se agarrou para se manter enquanto grande potência, digamos, no sistema internacional? No seu aparato nuclear. Então, a Rússia é o único país que, frente a um ataque, possui capacidade de segundo ataque. E é uma forma de mostrar poder. E é uma forma de mostrar poder, claro. Com a ascensão do Putin, ali em 2000, e toda essa reformulação da política da Rússia, a Rússia, então, ela começa a investir pesadamente na reformulação, na reestruturação do seu aparato militar. E isso a gente vê em números. Em 2000, era cerca de 20 bilhões de dólares, coloca hoje, a gente já está com uma cifra que beira a casa dos 60, 80 bilhões de dólares de investimento em armamento. E isso acaba pesando muito para a Rússia um projeto norte-americano chamado Escudo de Defesa Antimíssil. Esse é um projeto que ele vem lá do governo Reagan, mas que ele volta com bastante força durante o Bush, logo durante o governo Bush, logo após os ataques do 11 de setembro. Então, que é a proteção do território, seja americano, mas também a proteção de seus aliados, de um eventual ataque de inimigos. E aqui, os inimigos abertamente falados é Irã e Coreia do Norte. tchau.